E fala aí doido, aqui é o Aguila e hoje bora ver o Siren Head no GTA San Andreas Então doido, eu vou estar reagindo aqui junto com vocês Essa suposta gameplay aqui que um jogador do GTA San Andreas achou o Siren Head Se liga só, ele vai andando de boas aqui, de acordo com o que ele vai andando Ele vai achando os corpos mortos no chão Então, ele vai andando aqui e ele encontra o Siren Head Ele desceu da bike aqui, ele olha isso aqui, o cara no chão ali Parecendo que tá queimado, eu não sei Mas é muito louco, quando eu vi isso aqui eu falei Não, eu tenho que gravar isso aqui, é muito top Eu já zerei, doido, eu já zerei o GTA San Andreas Uma vez e meia, tu fala como assim doido, uma vez e meia Porque assim, eu zerei uma e quase zerei outra, beleza? Então foi quase duas Mas, véi, eu fiquei viajando, eu falei não Assim, só pra vocês saberem, isso daqui é um mod, certo? Mas é muito top, véi Ele anda aqui de boas, ó Depois eu vou andar no GTA San Andreas pra ver se eu acho O Siren Head sem taco mod, véi Será que acha? Pode ser, né, véi? Tem muitos jogos que depois de não sei quantos anos Os caras ainda acham coisa escondida Quem sabe já não tem o Siren Head no GTA, né, véi? Mas é muito louco, véi Ó, se liga Essa daqui, pra quem não sabe É aquela parte lá, tá ligado? Da zona rural lá, bicho Do GTA San Andreas, beleza? Ó, ele desce aqui, ó Oxi, esse maluco ainda tá se mexendo, véi Como assim? Se já tá no chão ali, parece que levou um antropelo ali Ainda tá se mexendo Ó, ó, que viagem Ajuda o cara, CJ Ó, o sonzinho do Siren Head Vai lá, CJ Pega a bike aí Bora ver, véi Essa parada Isso é doido, maluco Cadê? Véi, mas os cara É a parada Os mods que os cara faz, véi Muito louco, doido Ó, desceu Certo E agora? Vai fazer o quê? Oxi Esse parece que tá sem uma perna, véi Ah não, tá com uma perna Tá tipo sonhando, véi Ó Ó A buzina A buzinona Caraca, maluco O céu ficou todo vermelho, doido Vai começar a cair os meteoros nesse tanto Quer ver? Se liga Ó, começou a alarmar Cuin, 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 cuin Vocês viram o que eu vi? Caraca, maluco Olha o tamanho desse bicho, véi Será que vai matar? Será? Não matou não, véi Bora ver de novo aqui, véi Será que matou ou não, véi? Ó Tá ali de boas Tá ali de boas Aí vai lá e atira Caraca, muito top Muito top Então é isso aí, doido Gosto do vídeo Larga o like, compartilha Comenta o que vocês acharam Comenta aqui qual o melhor mod Que vocês acham do GTA E se você já zerou ele E se não zerou Comenta qual foi a missão Que vocês parou É nóis E fui Valeu Tá ali de boas